Bom dia, meus amores! Para quem não me conhece, eu sou a Creuza Monteiro, Creuza com Z, do canal Não Perca Fé, Perca Peso. Hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço um detox para me tomar de manhã em jejum. Quer perder peso? Toma esse detox que eu vou te mostrar para vocês. Eu vou usar umas folhas de Oroponobi. Oroponobi, né? Tem gente que conhece por vários nomes, né, gente? Folhinha de Oroponobi. Oroponobi. Eu não sei. Tem vários nomes. Isso aqui, gente, se a gente plantar, dá até no vaso. A gente pode plantar até no vaso e na casa da gente mesmo, para quem não tem um lugar de plantar, um lugar grande. Então, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer um detox usando o Oroponobi. Então, eu vou cortar ele aqui. Eu vou fazer um copo só para mim, mas é bom vocês consultar um médico, um nutricionista. Primeiro, né, gente? Porque esse aqui eu estou fazendo para mim, para o meu uso, porque eu estou fazendo uma dieta. Aqui, uma colher de gengibre ralada, já foi lavada, né? Está aqui no liquidificador. Um pedacinho de pepino. Vou pôr três fatias grossas de pepino no liquidificador. E dois limões. Como esse é pequeno, eu vou colocar dois. Gente, eu estou fazendo sete dias com esse suco aqui. Então, se vocês quiserem fazer também, faça que vocês vão ver o resultado na balança. né? Comer mais salado, né, gente? Fazer uma caminhada. E é isso aí. Aí, ó, dois limões eu comi. E agora eu vou pôr um copo de água. E agora eu vou bater. Bate bem, né? Bate bem, né? Bate bem. Oi, gente. Isso aqui é só vitamina. Tem a vitamina da carne. Oi, gente, eu quero dizer para vocês que eu não como carne. Então, a minha alimentação mais é ovo, sardinha, peixe. E está aqui o meu suco. Olha que maravilha. Olha que delícia. Está aqui o meu suco de Oroponob. Olha que maravilha. Vai deixando o seu like, compartilha. Ô, gente, isso aqui é só saúde. Quer perder peso? Oroponob dá em qualquer lugar. É só plantar as mudinhas, assim, ó. Pode plantar no vaso mesmo. Depois eu vou mostrar para você o meu pé de Oroponob. Ó. Muito gostoso. Belícia. Só saúde. Até mais. Vai deixando seu like.